Música Acidente em via pública, acidente de motocicleta, lesão por ferimentos com objetos perfuro-cortantes e armas de fogo são algumas circunstâncias traumáticas que podem causar uma lesão no plexo braquial. O plexo braquial é composto por um conjunto de cinco ramos nervosos que saem da medula na altura do pescoço para formarem todos os nervos que dão movimento e sensibilidade aos membros superiores. Assim, o plexo braquial é fundamental para a movimentação do braço e da mão. Em geral, lesões do plexo braquial consistem em estiramento excessivo, arrancamento ou ruptura de um nervo, levando à perda total da função motor e sensorial da raiz lesionada. O cérebro possui uma propriedade chamada plasticidade. Significa dizer que ele tem a capacidade de se modificar em resposta a alterações de comportamento, como consequência da aquisição de novas habilidades ou após lesões. Existem evidências científicas sobre o papel da plasticidade cerebral na recuperação de pacientes com lesão do plexo braquial após o procedimento de transferência do nervo. Contudo, pesquisadores não sabem ainda como essas mudanças no cérebro influenciam globalmente a produção de movimentos. Uma equipe de pesquisadores do Neuromate, coordenada pela professora Cláudia Vargas, se debruçou sobre essa questão, buscando entender como a função do braço é retomada em pacientes que sofreram lesão por arrancamento e passaram por cirurgia de transferência do nervo intercostal para o nervo músculo cutâneo. Já era sabido que a lesão induz os comandos motores que partem de uma região do cérebro chamada córtex motor primário a se reorganizarem, já que o antigo caminho foi lesionado. Mas eles queriam entender quais os mecanismos envolvidos nesse processo de reorganização. Para isso, os pesquisadores utilizaram a imagem por ressonância magnética para analisar a correlação funcional entre vóxels vizinhos na região do córtex motor primário. Os vóxels são pequenas unidades de volume da imagem de ressonância magnética, como se fosse um pixel, porém tridimensional. Assim, a correlação expressa como se conectam pontos vizinhos no córtex motor primário, ou seja, o grau de interconexão de cada região de representação do corpo no córtex motor primário. Foram encontradas evidências de que a comunicação entre os vóxels vizinhos, localizados na região do córtex correspondente à área do braço e do tronco nos dois hemisférios cerebrais, decai mais rapidamente em função da distância no grupo de pacientes com arrancamento em relação a um grupo controle pareado em idade. Esse fenômeno ocorreu independente do grau de funcionalidade do membro afetado, medido através da força de contração do músculo bíceps. Isso pode indicar que a lesão e a reconstrução cirúrgica do plexo braquial produzem modificações funcionais nas regiões de representação do tronco e do membro superior, sem alterar sua anatomia. Com esse trabalho, os pesquisadores do Neuromate deram mais alguns passos na busca por entender como a lesão do plexo braquial afeta a produção de movimentos e os mecanismos que estão associados à recuperação desses movimentos. As pesquisas continuam com o principal objetivo de gerar uma teoria sobre as dinâmicas do cérebro, especialmente a plasticidade, e assim contribuir para o entendimento sobre o prognóstico e as possibilidades de reabilitação de pacientes com lesão do plexo braquial. Música 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 Música